Bom dia, bom dia para você e bom dia para a sua família. Nós estamos começando Palavra do Cardeal. Esse é o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, Cardeal, arcebispo aqui em São Paulo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo. Bom domingo para o senhor. Hoje é um domingo especial, né? Domingo da ascensão, né? O Dom Odilo a gente celebra a ascensão no domingo no Brasil, né? No Brasil e em outros países também, onde a quinta-feira passada, que no calendário seria a ascensão de Jesus, não é feriado. Então, celebra-se no domingo. A celebração litúrgica passada por domingo seguinte. 40 dias, seria 40 dias depois da... É, é relativo, porque isso é uma organização da liturgia. A liturgia, né? Porque a ascensão de Jesus, a gente não sabe se ele levou 40 dias ou 30 dias. Então, isso é mais realmente uma linguagem simbólica que nós temos, essa numerologia, né? Mas hoje é a ascensão do senhor, e a ascensão do senhor é um momento bonito nesse tempo pascal, né? Porque praticamente a gente tem já sendo preparado aí para o grande momento da vinda do Espírito Santo, né? É, a ascensão tem um significado muito especial. Ela é um evento pascal, ou seja, faz parte da Páscoa, da ressurreição, né? Da glorificação do Filho do homem, né? Do Filho de Deus feito homem. Então, a ascensão destaca mais ainda justamente esse mistério da participação humana do Filho de Deus, que eleva a nossa carne, a nossa humanidade à glória pela ressurreição. Não foi somente o Filho de Deus que ressuscitou, né? Foi o Filho de Deus feito homem, né? Portanto, na sua humanidade que ressuscitou, e isso tem um significado muito importante para os teólogos, né? E a gente lê tudo isso também no Catecismo, né? A ascensão de Jesus ao céu é, digamos assim, é a coroação da obra da redenção. Então, Jesus, o Filho de Deus se faz homem, participa da nossa humanidade, depois enfrenta, inclusive, a cruz, a morte, a participação na morte, na sepultura, a ressurreição, a glorificação. Ora, a redenção tem como grande objetivo a participação na glória de Deus, a participação na vida eterna. Então, a ascensão de Jesus coloca isso em evidência. É o coroamento, é a chegada da obra da redenção. O texto, Dom Dilo, que hoje o Evangelho sugere, que a gente vai justamente celebrar em todas as mesas, é Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Qual que é a autoridade dada por Jesus à igreja nessa toda? Esse texto também pode ter uma outra tradução, todo o poder me foi dado. Em outras passagens do Evangelho, de São João, de maneira particular, Jesus fala deste poder dado por Deus Pai a Ele, ao Filho, vindo ao mundo, tem o poder, tem a autoridade, a autoridade de Deus sobre a humanidade, a autoridade de Deus sobre a história, está nas mãos de Jesus. Por exemplo, a cena do grande julgamento, em Mateus 25, fala justamente do exercício desta autoridade, do Filho de Deus feito homem, que é juiz universal. Mas em outros momentos, na parábola do bom pastor, Jesus também fala da autoridade de cuidar. O Pai me deu essas ovelhas, ninguém vai arrancá-las da minha mão, Ele me deu e eu vou cuidar delas. Eu vou até dar a minha vida por essas ovelhas. Esta autoridade, portanto, do pastor, do cuidador, a autoridade de que Jesus fala é a autoridade de Deus, da qual o Filho de Deus participa na sua humanidade, portanto, também participa dessa mesma autoridade divina em relação à humanidade. A igreja também desempenha essa autoridade, dada por Jesus. A igreja recebe o serviço desta autoridade, ela não o tem por si própria, ela está a serviço desta autoridade de Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, o fundador da igreja, o pastor da igreja, o grande sacerdote, o grande mestre da igreja. Então, a igreja sim participa dessa autoridade, mas de uma forma delegada. E por isso, a autoridade, por exemplo, de perdoar os pecados, a autoridade de governar, ou seja, de pastorear o rebanho, a autoridade de ligar e desligar, por exemplo, são formas do exercício da autoridade, digamos, a autoridade divina. Naturalmente, não se refere isto à autoridade de governar imediatamente os povos, por isso, não se pode justificar a partir daí um poder divino dado a um governante, nos regimes modernos, regimes democráticos, não, essa autoridade de governar não deriva diretamente de Deus, mas deriva do povo, que confere a autoridade mediante a participação do voto. Mas, mesmo assim, o governante, ele deve responder não só ao povo, mas deve responder também a Deus. Em última análise, também o governante que diz, eu não tenho fé, eu não creio nisso, tem nada a ver com isso, ele sim, em sua consciência, ele deve também responder a Deus. Ele não deve responder a Deus perante a lei, a lei dos homens, a lei dos homens tem o seu mecanismo próprio. A lei humana, a lei dos estados tem o seu mecanismo próprio, a sua autoridade própria. Mas quem governa em sua consciência, ele deve sim, responder sim a Deus, a autoridade de Deus. Interessante, é interessante mesmo. Dondilo, hoje é tradicionalmente o dia mundial das comunicações sociais, que a igreja sempre celebra esse dia, né? E tem um significado interessante, né, justamente, porque... Exato, é, nós estamos aqui num meio de comunicação social, a rede de vida, as mídias sociais, tem a rádio, tem o rádio, tem tantas formas de comunicação hoje, que se desenvolveu e se desenvolve mais e mais. É um mundo novo, não só de comunicação, mas de vivência, né? De uma realidade na qual as pessoas interagem, fazem trabalho, negociam, enfim, é um ambiente, além de ser um meio. Então, o dia mundial dos meios de comunicação, hoje, já faz algum tempo, foi o Papa São João Paulo II que instituiu esse dia, para que a igreja valorize, na sua missão, no seu trabalho, a comunicação. A igreja é basicamente comunicadora. É, é verdade. Isso é o seu início, né? Justamente, é hoje que nós comemoramos o dia mundial das comunicações, porque, junto com a ascensão, existe o envio. É, e de por todo mundo, anunciai, anunciai o evangelho a toda criatura. Então, esse anunciai, é comunicar, é a missão comunicadora da igreja, isso está no seu cerne. O evangelho é uma notícia boa, né? O evangelho é notícia boa. É, né? E a evangelização é, sobretudo, comunicação, interação. Então, os meios de comunicação, as atividades de comunicação, são extremamente importantes para a missão da igreja. E, além de valorizar a comunicação no serviço da igreja, no serviço, na missão da igreja, com este dia mundial das comunicações, a igreja também quer valorizar os comunicadores. Os comunicadores, que de muitas formas exercem a comunicação de forma profissional e como, enfim, como missão na vida social. E aí, é uma variedade enorme de comunicadores, né? Sim. Os jornalistas também são comunicadores, né? Pois é, para que também eles tenham a consciência da importância do seu serviço, da sua profissão, em função da edificação do bem comum. A comunicação, a imprensa, ampliadamente, a imprensa, a gente pode dizer a comunicação. Imprensa faz mais referência à imprensa escrita, mas não é só mais a imprensa escrita. A comunicação, de modo geral, é como se fosse um quarto poder. É um quarto poder, além dos poderes democraticamente constituídos, este é um poder difuso, é um poder que é um direito na sociedade, a comunicação, a livre expressão do pensamento, do livre debate das ideias e a informação. As pessoas têm o direito, sim, à informação daquilo que é importante para a sua própria vida. Como o poder, todo o poder tem que ser bem usado, bem exercido, né? A comunicação também. Hoje, um mundo dominado por tantas mentiras, né? As fake news, né? As fake news, por exemplo. As notícias distorcidas ou apresentadas de maneira míope. Não olha com os dois olhos porque tem interesse só com o olho, né? Isso é uma comunicação ruim, desonesta, digamos assim. Ela existe hoje também. Então, existe muita forma errada, não só equivocada, mas desonesta, manipulada da comunicação, que também não ajuda a sociedade. Lundílio, eu queria uma palavra do senhor. A gente começa, essa semana que antecede Pentecostes, é a semana de oração pela unidade dos cristãos. É uma semana muito importante e que a gente precisa, né? Para nós, aqui no Brasil, estamos, nesta semana, fazendo a semana da unidade, a oração pela unidade dos cristãos. Em outros países, a Itália, por exemplo, Roma, é a semana que antecede 25 de janeiro. É a festa de São Paulo, conversão de São Paulo. Aqui, porém, nós fazemos nesta semana, também porque aqui em janeiro todo mundo está de férias. Estão todos de férias, não é verdade? Então, agora, entre a ascensão e Pentecostes, a semana de oração pela unidade dos cristãos. Mas faz sentido, né? Em Pentecostes, é um tempo de... Exatamente. A questão da unidade dos cristãos sempre tem a ver muito com a ação do Espírito Santo. E a nossa docilidade também, a ação do Espírito Santo, né? E aí, a gente tem que se pôr à escuta do que o Espírito diz, do que justamente é a vontade de Deus, é a vontade de Cristo a respeito da sua igreja. Que ela seja unida, que não seja dividida, que não haja dentro da própria comunidade, não haja divisões internas. Infelizmente, né? Nós somos hoje tentados, e essa tentação é muito real, de também introduzir na igreja, nas comunidades, nas paróquias, até nos movimentos, até nas famílias católicas, introduzir a divisão das ideologias. É verdade. É um grande perigo, né? Colocar a ideologia, colocar o partido acima dos valores da fé, acima dos valores da moral, acima da pertença única e mesmo a comunidade eclesial. Isso a gente tem que evitar de toda maneira para não dividir a igreja. Infelizmente, isso está acontecendo. E há por aí quem fomenta essa divisão, simplesmente classificando entre comunistas e outros, não sei. Não é possível um negócio desse na igreja. Nós temos muito mais que pensar do que classificar as pessoas entre comunistas e não comunistas. Conservador, não conservador. A igreja é muito mais. A nossa relação é com o mistério da fé, é com o crente de os pais, é com o evangelho, não é com uma ideologia, a fidelidade é uma ideologia, fidelidade é um partido, fidelidade é um governo. Não, não. A nossa fidelidade é em relação a Jesus Cristo, em relação à igreja fundada sobre os apóstolos, a relação com a igreja na unidade com o Papa, com o bispo local. Esta é a referência da nossa unidade. Doutilo, a gente vai terminar, se o senhor vai nos dar a benção, então, nesse dia. Pois não, com muito prazer e espero que todos vocês estejam bem, com boa saúde. Enfim, a gente sabe que a pandemia está aí, ainda se alastrando. Nós estamos em cheio dentro dela, ainda não sabemos se alcançamos o pico ou se ficamos já estacionados ou se já começamos a descer do alto, ainda temos que nos cuidar muito. E é um problema, porque é claro, todo mundo já gostaria de sair, retomar as atividades. Eu também gostaria, nós gostaríamos sim de celebrar a missa já, abrindo as portas, vir todo mundo à igreja, seria tão bom e vai ser tão bom quando será possível. Mas, por enquanto, vamos ainda devagar, vamos cuidar da saúde, vamos evitar o contágio, porque isso pode custar a vida de muitas pessoas. E vamos cultivar a fé, a união com a igreja, a alegria da fé, vivendo-a dentro das limitações que hoje nos são dadas, descobrindo novas formas, descobrindo novas motivações. Isso, certamente, também tem a ação do Espírito Santo que nos ajuda a que a gente possa, mesmo no meio desta dificuldade, viver a fé. E não esqueçamos os pobres, não esqueçamos os doentes, que muito necessitam de que nós mantenhamos a saúde. Se todo mundo fica doente, ou muita gente fica doente, quem vai cuidar dos doentes? Quem vai cuidar dos pobres? A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desço sobre vós e permaneço para sempre. Amém. Amém.